E que tal comer legumes de uma forma diferente? Uma família de açaí no norte do estado apostou na produção de chips de legumes e frutas, que estão fazendo o maior sucesso. Gente, tem até chips de jaca e de quiabo. Essa eu quero ver, acompanhe. É uma produção recente, mas que levou anos para acontecer. A família queria uma nova fonte de renda e decidiu apostar nos chips de legumes. Teve muita pesquisa e até a máquina foi construída para ter o resultado que eles queriam. Ele mesmo que desenvolveu, engenheiro mecânico, junto com minha mãe, eles começaram a pesquisar como poderia ser feito, como era, porque a gente só tinha referência de um vídeo. Olhando aleatoriamente na internet, meu pai viu esses chips e teve a ideia de replicar. A diferença do nosso produto é que a nossa desidratação realça o sabor. Ela perde muita água, é muito demorado, mas ela concentra o sabor da matéria-prima. Ou seja, a cenoura e a beterraba, que é levemente adocicado, nós ficamos mais adocicados. Por exemplo, alguns produtos que são mais amargos, eles concentram o sabor, fica mais amargo. Os primeiros testes foram feitos com quiabo e cenoura, que hoje compõem um mix de legumes junto com a beterraba e a abóbora cabotiá. A matéria-prima é comprada principalmente de produtores da região de açaí, onde fica a pequena fábrica. Os legumes são limpos e congelados antes de começar o processo de desidratação. Isso, a gente faz vários testes, daí às vezes tem que ver se a textura fica boa, fica crocante, às vezes não fica, o sabor, se ele realça, ou se precisa fazer algum outro processo para realçar esse sabor. Então, são feitos vários testes, até chegar no produto final. Não é simplesmente colocar na máquina e que sai pronto, sabe? Algumas frutas também já foram transformadas em chips. Essas estrelinhas, por exemplo, são chips de carambola, ainda em fase de testes. Como a ideia é realçar o sabor, é preciso acertar no ponto de maturação. Se ela for muito madura, ela acaba desmanchando, derretendo e não é possível completar o processo. Além das frutas e legumes que já deram certo e estão no mercado, eles seguem fazendo novos testes. O brócolis, por exemplo, dá para dizer que deu certo, porque ficou crocante e saboroso, mas não é viável economicamente. Imagina só, foram colocados 10 quilos de brócolis dentro dessa máquina e depois de todo o processo, no final, resultou em menos de 1 quilo de chips. Brócolis, um pouco, um abobrinho, que a gente não achou um fornecedor, que eles têm muita perca de material, muita perca de água. Então, ela perde muito peso, então, talvez não compense a produção dela. A produção é toda artesanal e, por enquanto, usa mão de obra familiar. Como são produtos frescos, sem uso de conservantes, a validade é curta e as vendas estão concentradas na região, mas os planos são de expansão. Já tem alguns parceiros que a gente consegue distribuir, talvez lá para São Paulo, tipo na Liberdade, que a gente já tem um contato lá. A gente pretende ir expandindo sempre que possível, sempre aumentar mais o nosso alcance de mercado. O quiabo é o carro-chefe dos legumes. Já entre as frutas, tem uma que faz muito sucesso. Em natura, não costuma agradar tanta gente, mas em forma de chips, ficou uma delícia. E aí, arrisca dizer qual é? É isso mesmo, chips de jaca. A produção só não é maior por falta de fornecedor. E não se engane, se você, assim como eu, não é muito fã da fruta, já vou avisando. Dá vontade de comer o pacote inteiro. Muita gente prova jaca, come quase nossa embalagem inteira. Quando a gente fala que é jaca, ele fala, não, não quero mais. E aí, eu vou avisar, não, não quero mais. E aí, eu vou avisar, 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 não quero mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto